Um, três, dois, um, no ar. Peraí, 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 caiu aqui. Ok. Atenção, três, dois, um, no ar. Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isto mesmo, precisamos de estar com a nossa vida bem alinhada com Deus. Precisamos discernir os tempos e conhecer a palavra de Deus. E conhecer este Deus tão maravilhoso, o nosso Deus. No programa Alinhando os Ponteiros, estamos conhecendo Deus através dos seus atributos. Conhecendo essas facetas tão lindas deste Deus tão grande, tão perfeito, deste Deus que é puro, que é justo, que é santo, que é cheio de amor, de bondade, de misericórdia. O nosso Deus. E no programa de hoje, queremos ver a revelação das escrituras sobre a onisciência de Deus. Este atributo tão maravilhoso que nos mostra que Deus sabe todas as coisas. Ele entende todas as coisas. Ele é mestre em todas as coisas. Vamos conhecer Deus através da sua onisciência? Então, deixe o seu coração aberto para ouvi-lo. Deixe o seu coração aberto para receber aquilo que Ele quer te ensinar nesta hora. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem. Nós sabemos que o nosso Deus é cheio de graça, de poder. Este Deus maravilhoso que sabe todas as coisas. Nós vamos ver o que a palavra nos diz sobre este atributo de Deus, sobre a onisciência. Mas o que é onisciência? O que é sabedoria, essa sabedoria de todas as coisas? O que é isso? O dicionário nos diz que sabedoria é definida como grande conhecimento, erudição, saber, ciência, qualidade de sábio, prudência, moderação, temperança, sensatez, reflexão, conhecimento inspirado nas coisas divinas e humanas. Hum, aí está o que é sabedoria. E vamos ver que a sabedoria está com Deus e em Deus. Vamos ver? Abra sua Bíblia em Jó capítulo 12, o versículo 12 e 13 nos dizem. Está sabedoria com os idosos e na longevidade o entendimento? Não. Com Deus está sabedoria e a força. Ele tem conselho e entendimento. Olha só, está dito aqui na palavra que com Deus está a sabedoria. Porque Deus é onisciente. Deus sabe todas as coisas. Deus fez as leis que existem. Deus fez tudo com muita ordem. Deus fez tudo com muita perfeição. Deus fez tudo com muita sabedoria. A sabedoria está com Deus. A sabedoria está em Deus. Nosso Deus é totalmente sábio. Em Daniel 2, de 20 a 23, ali nós lemos. Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste esta sabedoria e poder e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. O rei pediu uma coisa impossível para Daniel e para os sábios do grande império da Babilônia. Ele disse, olha, eu tive um sonho e vocês vão me contar o que eu vi no sonho e a interpretação deste sonho. Ixi, quem podia saber o que o rei sonhou? E os sábios disseram, se o senhor nos contar o sonho, daremos a interpretação, mas não existe ninguém na terra que possa dizer o que o senhor sonhou. E ele disse, pois vocês todos vão ser mortos. Não quero sábios aqui que não sabem fazer o que eu peço, não sabem o que eu preciso. E Daniel estava entre os sábios. E Daniel, então, pediu um tempo ao rei. Ó rei, nós vamos buscar saber, mas precisamos de tempo. E ele orou e Deus trouxe para ele, então, a palavra. E quando Deus revelou a Daniel o sonho do rei, ele fez essa oração. Seja bendito o nome do senhor, de eternidade a eternidade. Ele que dá sabedoria e poder, ele revela, ele responde glória ao senhor. Que coisa linda. Deus deu a Daniel o entendimento, a revelação do que foi o sonho do rei e a sua interpretação. Deus sabe todas as coisas. Ele é onisciente. Esse Deus todo poderoso. Esse Deus que sabe todas as coisas e nada para ele é oculto. Nada para Deus é oculto. Ele sabe todas as coisas. Em Jó 26, versículo 6, nos diz que Deus sabe e vê todas as coisas. O além está desnudo perante ele e não há coberta para o abismo. Ó, o além, o que é depois da morte, está diante de Deus. Para Deus não tem nada encoberto. Ele sabe todas as coisas. Em Provérbios 5, 21, nós lemos, porque os caminhos do homem estão perante os olhos do senhor. E ele considera todas as suas veredas. Os caminhos dos homens estão perante o senhor. Deus vê tudo. Deus sabe tudo. Deus sabe tudo a seu respeito. Aquilo que você está tentando esconder, aquilo que você acha que as pessoas não vão ver. Deus sabe, Deus vê. Provérbios 15, 3 diz, os olhos do senhor estão em todo lugar, contemplando maus e bons. Deus sabe. Deus vê. Nosso Deus sabe todas as coisas. Ele é onisciente. E ele criou tudo com sabedoria. Todas as coisas que foram feitas, foram feitas com sabedoria. Olha aqui. Provérbios 3, 19 e 22. O senhor com sabedoria fundou a terra. Com inteligência estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento os abismos se rompem e as nuvens destilam o orvalho. Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria. Guarda a verdadeira sabedoria, o bom siso. Porque serão vida para a tua alma e adorno para o teu pescoço. Que lindo. O senhor com sabedoria fundou a terra. Tudo está aqui tendo um ciclo. O ciclo do vento, da chuva, da água. O ciclo da terra, das marés, das estações, do dia, da noite. Tudo com sabedoria. Feito por Deus. Deus é sábio. Quando a gente estuda e a gente vê esta maravilha na ciência, nós vamos entender como o senhor é perfeito. Como tudo que ele fez é perfeito. Que lindo. Diz a palavra no Salmo 104, verso 24. Que variedade, senhor, nas tuas obras. Que variedade. Todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das tuas riquezas. Que variedade. Tudo tão lindo. Esses dias eu estava vendo sobre alguns moluscos, sobre o exoesqueleto deles, as conchas. Aquilo ali é como se fosse uma cerâmica. O homem, para fazer uma cerâmica, uma porcelana, é altíssimas temperaturas para ter aquele ponto da porcelana. E aqueles, o que é feito por aqueles moluscos na temperatura do mar, é algo assim, tremendamente grande e maravilhoso. Como Deus é perfeito. Como Deus faz coisas tão lindas, tão perfeitas. Nós vamos ver que Deus criou todos os seres humanos. Foi ele. Provérbios 14, 31 diz, Tem gente que despreza os outros. Ah, é pobre, é mal cheiroso, é sujo. Foi criado por Deus. A imagem e semelhança do Senhor. Em Provérbios 22, 2, O rico e o pobre se encontram. A um e outro os fez o Senhor. Deus fez as pessoas. Deus fez todos. Portanto, não devemos ter acepção de pessoas, nem achar que alguém é mais do que o outro. Vamos ver os processos naturais ensinados por Deus. Em Isaías 28, de 23 a 29, nós lemos assim, Inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz. Atendei bem e ouvi ao meu discurso. Porventura, lavra todo dia o lavrador para semear? Ou todo dia sulca sua terra e a esterroa? Porventura, quando já tem nivelada a superfície, não lhe espalha o endro, não semeia o cominho, não lança nela o trigo em leiras ou cevada, no devido lugar ou a espelta na margem? Pois o seu Deus assim o instrui devidamente e o ensina, porque o endro não se trilha com o instrumento de trilhar. Nem sobre o cominho se passa a roda de carro, mas com a vara se sacode o endro e o cominho com pau. Acaso é esmiuçado o cereal? Não. O lavrador nem sempre o está debulhando, nem sempre está fazendo passar por cima dele a roda do seu carro e os seus cavalos. Também isto procede do Senhor dos Exércitos e é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Aqui Deus está falando de produção, de agricultura, está dando orientações sobre agricultura. Então, cada semente é tratada de uma forma diferente. Um deve fazer assim, 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 e é algo tão lindo ver como Deus age, como Deus atua, como Deus faz, como Deus ensina, porque Ele é sábio. Deus sabe tudo. Deus sabe medicina, Deus sabe matemática, Deus sabe engenharia, Deus sabe biologia, Deus sabe veterinária, Deus sabe tudo. Vamos ver aqui a bênção decorrente da obediência a Deus. Quando nós obedecemos a Deus, somos sábios e recebemos bênçãos. Olha o que nos diz o Salmo 1º, de 1 a 3. Bem-aventurado, o homem que não anda no conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Então, a bênção da obediência é que tudo o que fizemos, em tudo seremos bem-sucedidos. Quando meditamos na palavra de Deus, quando levamos a sério a palavra de Deus, quando não andamos no caminho dos pecadores, nem nos assentamos com os escarnecedores, mas quando temos prazer em Deus. Experimentamos, então, as bênçãos decorrentes da obediência. Mas, se você não quer obedecer, se você não quer seguir o caminho do Senhor, o que vai acontecer? Castigo. O castigo dos ímpios pela rejeição da sabedoria. Se você não é sábio, é tolo. O sábio tem uma boa história, uma linda história. O tolo tem uma história cheia de percalços, uma história cheia de fracassos. Então, diz assim a palavra, no Salmo 1, ainda, 4 a 6. Ah, que triste quando a pessoa escolhe o caminho dos ímpios. Que triste quando a pessoa escolhe desobedecer Deus, andar pelo seu próprio conselho. A expressão que os mineiros dizem é, vai dar com os burros na água. Vai encontrar tristeza. Vai encontrar problemas. Deus conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Nós vamos ver que a sabedoria de Cristo está presente na criação. Em Colossenses capítulo 1, nós vamos ver do verso 15 ao 17. Diz assim, Este, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, quer soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Que coisa linda! Em Cristo foram criadas todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas. Sabemos que tudo que foi criado foi pela palavra de Deus. E Jesus é chamado de o verbo de Deus. Ele é a palavra. Jesus é o verbo. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, da palavra, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Em Jesus, tudo foi criado. Cristo é a sabedoria de Deus. Em 1 Coríntios 1, 24 e 25, lemos, mas para que os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Cristo é a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Cristo é sabedoria de Deus. Deus é a sabedoria de Deus. Bem, e você? Já entregou a Cristo a sua vida? Você já tem Jesus como seu Senhor e seu Salvador? Tem experimentado em Cristo das suas maravilhas? Você pode fazer isto hoje. Você pode entregar a sua vida ao Senhor. Pode confiar nele. Jesus é Senhor. Cristo é a sabedoria de Deus. Ele é o Senhor. Ele sabe todas as coisas. Ele traz essa sabedoria para nós. Nós sabemos que em Cristo, todos os salvos podem encontrar esta fonte, a fonte de sabedoria. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Que coisa linda. Gloriar-se em Deus. Apenas nele. Porque Cristo se fez da parte de Deus para nós sabedoria, justiça e santificação. Para nós. Então, aquele que se gloria, vai se gloriar em Jesus. Em Jesus. Nós não temos o nosso valor próprio de dizer eu sou, eu posso, eu quero, eu vou. Mas Cristo, em Cristo, nós podemos ter todas as coisas. A sabedoria dos desígnios de Deus. Nós vamos ver em Romanos 11, 33 a 36. Diz assim a palavra, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Como insondáveis são os teus juízos, como inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quanto mais nós conhecemos o Senhor, quanto mais aprofundamos em sua palavra, mais nós vemos que tem mais, tem mais, tem mais para conhecer. A onisciência de Deus nos mostra quão grande ele é. A onisciência de Deus nos mostra que Deus é capaz de fazer infinitamente mais além de tudo o que pedimos ou pensamos. A sabedoria de Deus e a sua onisciência nos mostram que Deus sabe todas as coisas. Que ele conhece a nossa estrutura, conhece o nosso coração, que ele, para ele, presente, passado e futuro são a mesma coisa. Tudo está diante do Senhor. Ele vê, ele nos sonda, ele nos conhece. Para Deus, não há impossíveis. Para Deus, não há nada oculto. Para Deus, não há nada que ele diga eu não sei, eu não posso. Para Deus, tudo é possível. Pois com a sua sabedoria ele estabeleceu tudo o que existe. Tudo o que existe. Qualquer matéria que você vai estudar, seja matemática, seja física, seja química, seja biologia, qualquer matéria, seja psicologia, seja filosofia, seja teologia, você vai descobrir quão perfeito é o nosso Deus. quão grande ele é. Em Cristo, nós temos todos os tesouros da sabedoria de Deus. Por isso, a palavra nos fala ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. você já conhece Deus? Você já experimentou conhecê-lo, andar com ele, ler a sua palavra? Muitos dizem assim, a Bíblia é um livro de lendas, a Bíblia é um livro de histórias, a Bíblia é um livro para os judeus, a Bíblia está ultrapassada. Absolutamente. A verdadeira ciência está dentro da Escritura. A verdadeira ciência concorda com a Escritura até hoje. Nós não temos uma Bíblia atualizada. Foi escrita há dois mil anos atrás. A Bíblia levou mil e quinhentos anos para ser produzida em várias etapas, em várias eras, mil e quinhentos anos. Gente, o Brasil só tem pouco mais de quinhentos anos. E a Bíblia levou mil e quinhentos anos desde Moisés até o apóstolo João para ser escrita. E cada um destes livros com pessoas tão diferentes, em épocas diferentes. Hoje nós estamos aqui no século XXI, quão diferentes são os meninos hoje que nasceram depois do ano 2000, os que nasceram na década de 80, os que nasceram na década de 60, ou de 50, com diferentes, imagina, mil e quinhentos anos de história para a Bíblia ser feita. e ela é um livro atual. A Bíblia é atual. A sabedoria de Deus que está nas Escrituras, ela é atual, ela é hoje para nós. Seja você mestre, seja doutor, em qualquer matéria, em qualquer ciência, a Bíblia é imbatível, a Bíblia é inerrante. A Bíblia traz a palavra de Deus, a vontade de Deus e a sabedoria de Deus. Nós encontramos aqui nas Escrituras, como diz, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus para nós, sabedoria. Quando vemos Jesus, quando vemos o que ele fez, quando vemos o que ele, os planos de Deus através de Jesus para nós, nós vamos entender a sabedoria do nosso Deus. Para salvar o homem, para trazer a libertação para os nossos corações, para trazer a vida para nós, em Cristo, nós podemos ver a sabedoria de Deus, um plano totalmente arquitetado no coração de Deus. Deus lá no Éden prometeu a Adão e Eva. Ele disse que o descendente da mulher haveria de esmagar a cabeça da serpente e haveria de receber no seu calcanhar. A serpente o pegaria no calcanhar, mas ele esmagaria a cabeça da serpente. Deus, então, planeja um homem, Abraão. Abraão para dele, da sua descendência, Abraão, Isaac e Jacó, da sua descendência, vir uma nação. Uma nação que seria separada de todas as nações. Enquanto todas estavam no paganismo, enquanto todas estavam nas trevas, na ilusão das trevas, ali estava Israel, uma nação separada por Deus de onde viria o Messias, o Salvador, que haveria de levar ao mundo a salvação. E como vem essa salvação? Dentro desse plano maravilhoso de Deus, dentro desse plano sábio do Senhor, Ele preparou o seu Cordeiro, Ele preparou Jesus em santidade, em poder, em majestade, em pureza, para ser o nosso Salvador. E as Escrituras profetizaram dele em Isaías 53, no Salmo 22, mostrando que ele era um renovo de Davi, que não tinha aparência nem formosura, olhando para ele. Nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus é a sabedoria de Deus para nos trazer vida e salvação. E você? Está salvo? Você conhece Jesus? Você conhece as Escrituras? você gostaria de conhecer mais este Deus maravilhoso? Então vamos dar o primeiro passo. Entrar por esta porta, entrar neste caminho estreito orando. Feche seus olhos, cura sua fronte e ore comigo dizendo assim, Senhor, eis-me aqui em tua presença. Eu abro meu coração, entra na minha vida, perdoa os meus pecados, lava-me completamente de toda injustiça, de todo pecado, dá-me um coração novo, puro, na tua presença. Eu me entrego a ti para ser inteiramente teu. Ajuda-me, encha-me com tua graça. Sou teu a partir de hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. Que você possa ficar firme e conhecer mais e mais o Senhor e derramar o seu coração na sua presença e ler as Escrituras e romper em sua presença para cumprir o propósito para o qual você foi criado. O que Deus espera de você. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro aqui na Rede Super no nosso programa Alinhando os Ponteiros. Até lá. Alinhando os Ponteiros.